E o caminho ficava cada vez mais estreito. Nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos como Deus tem nos conduzido no passado. O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Daquele que tudo criou, emana vida, luz e alegria. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas animadas e inanimadas declaram em sua serena beleza que Deus é amor. Então Jesus os animava, levantou seu glorioso braço direito e do seu braço saiu uma luz que incidia sobre todo o povo do advento. E eles clamavam, aleluia! Fui tomada em visão da glória de Deus e parecia-me estar sendo levada acima da terra cada vez mais alto e foi-me mostrado algo nas jornadas do povo do advento para a cidade santa. Adore a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Em 1782, nascia Guilherme Miller em Massachusetts. E desde cedo, ele se mostrou com uma inteligência fora do comum, o que fez com que ele passasse pouco tempo na escola, pois as suas realizações superavam os professores comumente empregados. Se casou em 1802 e se mudou para uma vizinhança com bons cidadãos, porém que rejeitavam a Bíblia. E a amizade com tais pessoas, juntamente com a leitura de filósofos, fizeram com que Miller gastasse 12 anos de sua vida professando ser um deísta. Em 1810, Guilherme Miller se tornou capitão e entrou para o exército. Porém, em 1812, ele voltou e se mudou com sua família para Nova York, onde se tornou um fazendeiro, tendo mais tempo assim para a leitura. Porém, com isso, a sua visão deísta se tornou cada vez mais desanimadora, ao passo que apenas trazia a ideia desanimadora e depressiva de aniquilação. Miller foi então levado mais e mais por esses pensamentos, até que, repentinamente, o caráter do Salvador foi vividamente gravado em sua mente. Em suas palavras, podemos ver... Senti imediatamente o quão amável seria um ser assim, e imaginei poder lançar-me em seus braços e confiar em sua misericórdia. A Bíblia lhe revelou um Salvador, exatamente da maneira que ele precisava. Miller viu que as escrituras eram realmente inspiradas por Deus, e isso se tornou o seu prazer. E em Jesus, Miller encontrou um amigo. Ele abandonou então todas as ideias pré-concebidas que já possuía sobre a Bíblia, e começou a estudar metodicamente, verso a verso. Não saía de um verso enquanto não o entendesse, e com a ajuda de uma concordância bíblica, ele entendeu que a Bíblia é seu próprio intérprete. Ele compreendeu que as profecias cumpridas no passado fornecem algum critério para o futuro. Claramente, Miller viu que Jesus voltaria novamente, e se debruçou sobre esses ensinamentos. A maior crítica feita a Miller é que ele marcou data para a volta de Cristo, no caso, 22 de outubro de 1844. Porém, o que poucos param para pesquisar é que Miller não esperava descobrir a data da volta de Cristo em seus estudos. Pelo contrário, ele se surpreendeu ao ver que seus estudos nos levaram a tal resultado. Sendo assim, ele não correu a proclamar essa mensagem. Ele aguardou, vigiou e orou pela volta de seu Salvador. Contudo, após alguns anos de oração e vigilância, ele tomou a sua cruz. E por amor à mensagem e por amor às almas, ele foi proclamar as boas novas ao mundo doente. Começou em 1831, primeiramente publicando em gazetas populares e em panfletos. E em 1832, ele levou o assunto publicamente pela primeira vez. Até 1840, quatro anos antes da grande decepção, assunto qual é tema para outro vídeo, Miller esteve praticamente sozinho na proclamação dessa mensagem. Contudo, nesse ano, centenas de pessoas se juntaram a ele na proclamação dessa mensagem. E no inverno da virada de 1839 a 1840, enquanto pregava uma série de sermões, Guilherme Miller conheceu o irmão Rims. Irmão no qual aceitou a mensagem naquela ocasião e se juntou a Miller como editor e ardente proclamador da segunda vinda de Cristo. Esse foi o resumo da história de Guilherme Miller. Caso você queira descobrir um pouco mais de detalhes sobre ele, você pode consultar o livro O Grande Movimento Adventista, da editora dos pioneiros. Caso queira adquirir-lo, o link vai estar aqui na descrição. Mas caso você esteja muito curioso e queira ver agora, você pode também consultá-lo no aplicativo EGW. Link qual também estará na descrição. E esse foi o primeiro resumo da biografia dos pioneiros do Grande Movimento Adventista.